Chorei Virou pesadelo com Jesus que era bom Sem Jesus eu me afundei na cachaça Agora volta arrependido, implorando seu perdão E quem me viu na igreja eu tinha paz e alegria Agora vim em cachaçeiro sem família Enchendo a cara todo dia E quem me viu na igreja eu tinha paz e alegria Dancei do mundo, quero Jesus todo dia Sou eu e ele todo dia Não quero ser mais cachaçeiro sem família Até minha vida transformar em nada O mundo virou pesadelo com Jesus que era bom Sem Jesus eu me afundei na cachaça Já agora volta arrependido, implorando seu perdão E quem me viu na igreja eu tinha paz e alegria Agora vim em cachaçeiro sem família Enchendo a cara todo dia E quem me viu na igreja eu tinha paz e alegria Dancei do mundo, quero Jesus todo dia Sou eu e ele quem diria Não quero ser mais cachaçeiro sem família Sem família Sem família